Eu tô realmente esperando o pedreiro parar de serrar o piso, porque tá impossível, tá tipo, impossível, vontade de pegar essa minha Tomahawk aqui do Assassin's Creed 3 do Connor e meter a marretada, velho. Marretada não, porque ele quer um machado, mas... Ah, paciência, né? Oi, gente. Tô segurando o microfone porque o meu braço ali quebrou. Cês conhecem o Nicocado Avocado? Aquele carinha que faz mukbang que come pra cacete. Não tem outra definição a não ser isso, porque ele realmente come pra caceta. Aí a gente tá vendo aqui um exemplo claro disso. Olha o tanto que esse cara come. Eu fazendo atuações aqui. Eu sei que olhando assim, parece ser meio bizarro e assustador ver o tamanho que ele tá. Só que no passado ele já foi magro e com o tempo ele simplesmente se perdeu no personagem. Hi, everyone. Hi, my little sloths. So, I am back. I am back. I am back with my mukbangs. This is so good. Or Facebook, too. I was on Facebook. But if I say the magic words, it won't be spicy. And my... Oh my gosh, there's more. There's more. Olha isso, tá ligado? Olha o ponto que ele atingiu. Pior disso tudo é que ele não arrastou somente ele pra esse caminho, mas sim o namorado também. O namorado também engordou. Também tá ruim de saúde. Porém, só falar isso é muito básico, todo mundo já sabe. E eu realmente tava de boa aqui no meu quarto mexendo no celular e alguns amigos enviaram alguns vídeos do Nicocado Avocado atualmente. E, mano, ele não tá nada bem. Vou pegar aqui o celular porque eu não lembro muito bem ao certo. Aí eu vou fazer um react ao vivo e em estéreo. O vídeo tá no TikTok. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Só rolando aqui, scrollando, a gente consegue ver algumas coisas já meio esquisitas dele fazendo uma cara de choro ou coisa parecida. E, mano, aqui, ó. Aqui, olha um exemplo de como ele era. Tá vendo aqui, ó? Bem no meio aqui e ele sorrindinho, feliz. Pra como ele tá agora é assustador. Uma parada que eu vi que realmente me causou essa sensação de que ele não tá bem é que, olha esse vídeo, literalmente parece um lixão onde é que ele tá e ele simplesmente pega tudo com aquelas garrinhas, joga tudo no liquidificador pra bater e tomar essa pasta, tipo, nojenta e hipercalórica e... Ah, Nicocado, mano. O que você tá fazendo com a sua vida, mano? Enfim, você tá vendo? Vocês estão vendo ele bater nas paradas e tudo mais e ele vai tomar, tipo, um milkshake podre, tá ligado? Horrível, nojento e ele toma tudo como se estivesse gostoso, mano. Tipo, uma outra coisa que dá pra notar que ele não tá bem é que, olha aqui essa sequência. É sempre ele chorando sem motivo aparente. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouco o áudio. Tá vendo? Tipo... Tá ligado? Ele não tá bem, mano. Real, real. Ele não tá bem. Cadê uma outra parada que eu vi? Eu acho que é isso aqui. Musiquinha triste. Ele no lixão de novo. Só tomando um shakezinho. E aí fotos dele do passado, tá ligado? O ponto é, agora tá mais claro do que nunca que ele não tá bem. Não tem muito o que fazer porque ele em si não busca mudança. Todos os vídeos que ele posta são relacionados a isso. É sempre ele comendo muito, mostrando, obviamente, que tá perdendo a vida, tá se matando ali. Só que agora ele coloca trechos dele do passado, mostrando que talvez ele tenha se arrependido. Eu sei. É realmente triste a gente ver isso de perto, acompanhar. Porque querendo ou não, a gente tá vendo uma pessoa prejudicando a própria vida, a própria saúde. E o mais triste de tudo é saber que algumas pessoas, na real milhares, transformam esse sofrimento em entretenimento. Que bota lá na TV ele pra assistir e se diverte com ele comendo. O que não faz sentido. Eu sei que esse vídeo tá meio óbvio. Todo mundo já falou o que eu já falei. Mas realmente eu não sei onde é que o Nicocado vai parar. Eu tenho medo, mano. Eu tenho medo do fim dele, tá ligado? E é basicamente isso. O vídeo não tá muito bom. E querendo ou não, ainda, aqui em casa ainda tá em obra e tá tendo pedreiro, tá tendo bateção. O meu quarto mesmo, ele tá com poeira. Eu tô meio zoado da garganta. Mas eu espero que com o tempo as coisas vão melhorando. Tá vendo aqui ó, cenáriozinho, novo formato. Eu espero que vocês gostem. Gostem do Tio Sam do futuro, tá ligado? Caralho, gravar em pé com o microfonezinho na mão é mó massa. Tio Sam do futuro. Tio Sam do futuro. Tio Sam do futuro. Legenda por Sônia Ruberti